Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo, tudo belezinha? Tudo bom, gente? Batalha da aldeia aí pra vocês com o vídeo Brenos e Jaya vs Maria e Lili Primeira fase, ou é Lili? Eu não decorei, 366 Então, já vamos pro vídeo Você tem duas opções, qual você vai escolher? Vai morrer ou vai te xar? Vai matar ou vai morrer? Você tem duas opções, qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso aqui é caralho Isso aqui é caralho É pra começar, então pode pá Porque pá, eu pego pra te enterrar Você pode vir me chamar de coveira O que no seu caixão hoje que eu vou pisar Por isso mesmo que vai ter a lápide E hoje eu rimo no túmulo No túmulo que você tem Você só conta mentiras e senta no clube Tô em cima do palco Eu te amasso, arregaço, sem espaço Já que minha única função É na batalha matar os cabaço Tenho Brenos, tenho Jaya Realmente eu sou a Maria Hoje eu mato pombo de barulhos E pro, pro, pombo da Bahia Demorou, só que rima não é próprio Que ela é moleque Fala do pro, pro, cuidado Jaya Da capuca, ela vai falar que é rainha do trap Muito não é, mas tá tranquilo Falou até da minha lápide Manda a Maria para o inferno Irmã, você vai lá pedir Sabe por que eu faço frio? O Brenos é inope, a minha lápide O seu hippie é de morto O meu é de lope Brenos era o rei do Detroit Só que ficou ultrapassado E agora a rainha Maria Porque a lei é do mato e arcado Você acha mesmo que você é bom Mas pra mim você ainda é fato Visão de pombo é o caralho Pro, pro, no seu flowzinho cansado Mato MC, mano, agora ela tá e falou Pro, pro Eu tô em cima aqui dessa carniça Hoje eu viro filhote de urubu Pô! Se tá fazer Não sabe nada Eu mato esse MC Vem aluno e faz Pro, pro Ninguém grita Você é só Chris Pro, 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 pro Mas na verdade você vai pro céu Vai tomar no seu cu ouro Porque eu saio pra capi onde é fiel Mas na verdade é pro, pro Eu mando a rima pra tu, tu Seu pão é cansado e ultrapassado Hoje o Jair vai tomar no cu, cu Nada a ver Tô desencaixada Olha como eu faço meu tri Qual que é pior? É que faz pro, pro Ou a dupla que vai perder de pri, pri Aê, por isso que eu faço um trigg Mano, sabe que você tá na fossa Tô perdendo a primeira fase Pois foi, kamikaze Só ganha roubando estética nossa Não vai roubar de fripri Nessa noite tem as nossas canções Como que cê fala que cê é urubu Nossa, é o que nós vamos é, campeões Então pega a sua visão Seu pão é cansado e nós é da máfia Oh, visão de urubu Vê se aprende o que tem visão de águia Bata MC Agora, mano Hoje eu acabo no free Tudo bem, fala até de passarinho A sua rima, coia Eu não te vi Eu não te vi Sua rima, não sei o que cê fala Cê sabe que eu mato a palavra Você não é gavião Águia só voa com o Águia Meu Deus do céu Palma geral, palma de roupa Tu tá maluco, tio Vamos que vamos E aí Decisão dos jurados Três, dois, dois Nunca vi tanto pro, tanto free, tanto pra na minha vida Três, um Três votos Um a zero Jaya e Brenos Mais nada está perdido Ninguém Maria Cê tá ligado Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vem, vem com nós Vem com nós Vem com mais Cão vem 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 Ó cá aí, caralho Jovem é caralho É me levar Ó vou, ó vou Vem com mais Vem mais em 3, 2, 1 Viva Ah Beat e Deb rapidinho Aê, aê Tô de boa, eu tô no meu caminho A TSMC tem um pergaminho Se é Beat e Deb, eu tô dentro do meu ninho Cê não dá, rima vai passar, rima já passou Pode pá, pru, pra, 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 J.A. te matou Vai tentar, só que cê não dá, porque eu sou esperto Frango ou passaria, hoje eu boto no esperto Rima ele não tem, só sabe mandar o flowzinho Eu sou marechal, por isso eu tô no caminho Eu faço hip hop, eu que tenho o pergaminho Se essa é rima, então toma a limite, dá um pouquinho Pega a pistão de agora, eu chego só pra te matar Ele é do que ele é só, e que ele dá pra me ensinar A diferença é que eu te mostro, vou ganhar essa porra no grito É o trio da subestimada, ganhar no ano, poder ser favorito É o trio ser dupla? Calma, 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 calma Hoje eu vou rimando, sabe eu tenho alma Olha só como eu te amato com fogo, Jaya Depois manda o Detroit, pra nós usar suas armas O Detroit vai se fuder Mandando esse flow, sou bem melhor do que você Isso é um trio sim Te mostro no detalhe A Maria e a Lili, o terceiro é o freestyle Geral, geral, rimas em três 3, 2, 1 Você sabe eu já mato esse MC agora, eu tô improvisando Se o terceiro é o freestyle, ele que tá faltando Acabo com você, agora eu analiso Cê tem o pergaminho, eu faço tudo de improviso Falei que eu era um pio, ele veio corrigir É porque eu represento todas que estiveram aqui A Maric e a Levin e também a Lili Todas elas são melhores que esses dois MC É, mas aí, uma vaga, cê representa todas as mina? Eu acho que isso não é possível, por isso que nós te elimina Represento vários manos em todas essas ruas Aqui eu vejo mais que três, e aqui vejo menos que duas Menos que duas, tem outras que tão assistindo Acabe em mim, não vai dizer... Caralho Rimas em três, dois, um Tem duas no palco e várias lá na multidão Que tão se inspirando a fazer improvisação Eu faço por eles, mas também tem as sequelas Eu faço por eles, pelas mona, mas também por elas Ei, ei O quê? O quê? O quê? Bagulho dele Tá sétimo Tá sétimo Jurado Vamos lá Jurados Em três, dois, um Unônime Terceiro round Edu, vem que vem, caralho Dois, dois anos, a primeira Joga a mão pra cima Geral Geral Aí, sai do chão, tio Mas e aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E ela não deixava Oh, oh, oh O que é caralho? O que é caralho? O que é caralho? Oh, 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 oh Argumento faro-boço Eu sempre falo aqui Com o que eu fiz minha parte Vou Você também compiu, Jaya Aqui na batalha Trata como arte Mas na verdade, parceiro Entende que eu não tenho dono No final de tudo Você ficou com medo Que a mina mais foda Tomou o seu trono Não, não tomou o meu trono Você tá tentando Cadê seu feat com os mano em Detroit? Cadê o Rafa lá de T-Citano? Ele não tava te citando Olha como eu vou fazendo agora Que você tá mais ou menos Mundo fogo pra branas Já que você quer seu prênus Se eu fosse o prênus Eu rimaria de menos E eu continuo Não quero ser cobra Tá escapando o veneno Realmente tem tropa lá do madudo Por isso que eu não discuto Igual eles que te negaram feat A merda que você fala Eu nem escuto Quem me negou feat Eu não fiz ainda Porque eu tô divulgando Um novo canal Inclusive se inscrevam Tem um Detroit novo E ele tá muito fenomenal Ele tá muito da hora Sem maldade eu faço o meu free O nome é Pelas Ruas do GR E eu te matei Nas ruas de Barueri Sabe por que eu vou desmascarar? Presta atenção agora no que eu falo Ele daqui nem nasceu o GR Nasceu lá na Zona Norte de São Paulo Mas na verdade é um mentiroso Entende que esse que é o feat? No final de tudo tem o AGR Eu te matei nas suas splits Arma, falou que eu nasci na Zona Norte Agora você dreme Se eu nasci na Zona Norte Eu represento mais ela do que a Maria ZR Então eu represento o solo brasileiro Então o brasileiro tá fodido Vou rimando já tá entendido Eu vou rimando agora já caia Nunca que eu emita Maria Preciro ganhar emissão no Jaya Barulho pra batalha Aí, aí, aí Pode bater palmas rapaziada No máximo respeito Você sabe meu parceiro Acredita É nó Norte Cês tão curtindo? Cês tão curtindo? Tá na hora, tá na hora, tá na hora Tá foda, tá foda E jurados temos aí? Vamos lá 3, 2, 1 3 votos Jaya e Brenos Para a próxima fase Essas duas últimas voltas dele Ele dominou muito Foi Aquela que ele divulgou o canal dele Desde a divulgação do canal E do Ele dominou demais Ela quer ser a Brenas Eu acho que daquela Que ele falou do Que ele divulgou o canal Ela já Ela tava indo bem Sabrizou ali Vai aí Dali pra trás Só foi Dali pra trás Pra frente Pra frente Ela já Dali pra frente Foi só ladeira abaixo Muito pesado E o Brenos levou Ah, ele foi brincando Foda Minha gente Eu notei uma certa mudança Ou é impressão minha Tipo assim Nas interações Que eu via Nas batalhas anteriores Do Brenos e da Maria Eu senti agora Uma coisa mais distante Mais Mais assim O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Se não Se tá tudo bem Digam-me também Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal É nóis E foda Tchau Tchau Tchau